Olá, boa tarde. Esta terceira edição do dia do CNN Mercado. Dólar em alta e Bolsa em queda na expectativa por novidades sobre a política monetária, ou seja, os juros nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Neste momento, o dólar é negociado a R$ 5,12, em alta de menos de 0,5%. Já o Ibovespa, índice da Bolsa, recua quase 1%, aos 127 mil pontos. Entre os destaques, os investidores aguardam a ata da mais recente reunião de política monetária do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Esse documento vai ser divulgado amanhã e pode trazer pistas sobre quando cai o juro por lá. Aqui no Brasil, cresce a percepção de que o espaço para cortar a taxa Selic está cada vez menor. E tem gente até que acha que o Banco Central pode simplesmente parar de cortar o juro no Brasil. E aqui no Brasil, o governo adiou o leilão para a compra de arroz importado que estava marcado para hoje, terça-feira. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, havia anunciado o leilão de compra de até 104 mil toneladas hoje. Em comunicado, a Conab informa que uma nova data vai ser publicada oportunamente. A decisão de adiar a operação tem relação com os preços desse grão no Mercosul, que é de onde o governo gostaria de comprar o cereal. Os preços subiram cerca de 30% ao longo dos últimos dias, em meio aos problemas climáticos no Rio Grande do Sul, que é a fonte de 70% do arroz produzido no Brasil. Diante dessa alta de preços, o governo brasileiro anunciou ontem a redução a zero do imposto de importação desse cereal de fora do Mercosul. E uma pesquisa da mesma Conab mostra que os preços do arroz subiram, dispararam desde o início das chuvas no Rio Grande do Sul. A maior alta foi registrada no Varejo do Espírito Santo, onde os capixabas pagam por um pacote de 5 quilos, um valor 39,7% maior que o visto em quatro semanas. Por lá, o pacote já está sendo vendido a R$ 32. No Mato Grosso do Sul, a alta no varejo foi de 31% e no Rio Grande do Sul, 19% em quatro semanas. Todos esses preços do varejo. No Ceará, no atacado, os preços saltaram 33%. E agora a gente vai para o exterior, porque falar de Taylor Swift, que ela lota estádios, isso todo mundo já sabe. Agora, ela também está enchendo aviões. A companhia aérea United dos Estados Unidos registrou um aumento de 25% na demanda por voos para Lisboa no próximo fim de semana, quando a cantora se apresenta aos portugueses. Nas semanas seguintes, conforme a The Aerostour vai se deslocando pela Europa, a demanda por voos vai junto. Madrid, Edimburgo, Dublin têm registrado alta na demanda pelos voos, à medida que Taylor Swift se apresenta por lá. Mas nada se compara à demanda por Milão e Munique, destinos onde a demanda por voos saltou 45% na comparação com o ano passado. Às 5 para 6 da tarde, eu volto com mais uma edição do CNN Mercado. Você fica agora com o Bastidores. CNN está aí na Falcão e Gustavo Uribe. Boa tarde.